Das muitas versões da origem do apelido de Lampião, esta é mais uma das. Enquanto Maria Bonita, acompanhada das outras mulheres pertencentes ao bando, ia desembrulhando os presentes que um coronel lhes trouxera, Lampião conduziu para perto de uma fogueira e mandou servir um pedaço de carne assada e cachaça para os dois. Depois de alguns goles, o coronel estava um tanto eufórico e perguntou a Lampião. Capitão, será que você podia me responder uma pergunta? Depende do que você quer me perguntar, coronel. O Capitão não me acha atrevido, mas é que eu sempre tive curiosidade de saber por que você chama Lampião. Lampião por quê, Capitão? Isso é uma história velha, coronel. Uma história que nasceu quando eu... estava nas andanças lá pelo Ceará. Conte lá para o seu velho amigo, Farmira da Prata. Foi bem no inverno. E lá para aquelas bandas é frio para danar. E as noites são escuras que nem a peste. Nós estávamos numa bodega. Eu e mais alguns companheiros. Quando um pé de vento apagou a chama do candeeiro. Sim. E daí, Capitão? Sussu Arana. Um caba dos bons que eu prezava. Deixou cair no chão um cigarro de paia. Ih, não havia meio de encontrar o Dito. Naquela escuridão. Então eu tive uma ideia das boas. Disse que ia disparar o rifle. E que ele no clarão... O clarão do disparo procurasse achar a palhinha. Hum... Então foi por isso. Mas, Capitão... Eu estou meio burro. Eu não entendi a razão do apelido. Você não está muito burro, não. Coronel. Você é burro mesmo. Nem deixou acabar e contar a história. Já está aí tirando conclusão? Não se aborreça, não, Capitão. Não se aborreça. Pode contar que eu estou aqui. Sou todo ouvido. Bem... Então se... Eu virei para a Sussuara, né? E disse... Eu vou disparar meu rifle. Não se aproveita aí. E ia procurar o cigarro. Aí eu comecei a disparar. E gritava, a cara disparou. Acende, acende o Lampião. Acende o Lampião. A Sussuara não encontrou cigarro, rapaz. Desde aquele dia... Minha apelidada de Lampião. É por isso que eu me chamo assim. Lampião... Acabou de falar. Olhou para a meia dúzia de anéis que tinha nos dedos. Bolfejou-os. E logo em seguida, como se quisesse fazê-los brilhar cada vez mais. Esfregou-os na roupa. Admirou-os ainda por alguns instantes. E como se só não desse falta da presença de Maria Bonita. Voltou a cabeça para a tenda. Onde se encontrava a sua companheira. Lá estava ela com Inacinha e Dadá. A olhar cheia de alegria para os presentes trazidos pelo coronel Palmeira. Pensativo, Lampião sorriu. Em seguida, tirando da bainha o seu punhal, começou a limpar os sujos das unhas. Este relato está no livro Lampião, Rei do Cangaço, do escritor Eduardo Barbosa. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ser avisado quando postarmos outros vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ser avisado quando postarmos outros vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, acione o 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 canal.